E outra coisa bastante interessante também é que o Tarcísio do Acordeon já tocou pra você, né, velho? Não, é sério, velho. Tem umas histórias que é surreal, bicho. Dá pra até essa, tu sabe, eu preciso saber quem é esse. Eu tô desconfiando quem é esse... A gente sempre dá uma penhosa pesquisada. Realmente, o Tarcísio foi... Ele, na verdade, foi tocar sanfona, né? E aí ele acabou tocando teclado pra mim. Então eu conheci o Tarcísio ali. Foi pouco tempo, né? Porque ele é lá de Campos Salles. Na época ele falou pro meu pai, não, mas tem que vir a questão aí da minha mulher e tudo mais. E aí eu acho que a gente chegou a fazer alguns shows. Não foram muitos, não. Mas foi ele tocando, realmente. Porque ele conhece... Ele é muito amigo dos meus amigos aqui de São Paulo, que é o Forró Agir Total, né? Então tive também ali um pouquinho. Fizemos parte ali um pouquinho da história do outro. Porque, queira ou não, ele tocou comigo, né? Cantei. E é isso aí. Caramba, interessante isso, véi. E depois vocês vão lá e se encontram. Que nem eu tava vendo... Já que o pai de Vitor Fernandes é do mesmo lugar ali. Tarcísio tava dando entrevista falando que... Depois dele fazer sucesso, é amigo de Vitor Fernandes. Que ele foi lá no lugar lá do... Acho que era do bar de alguém do pai de Vitor Fernandes. Do pai. Aí eles foram lá e passaram a conversar falando que eles já tinham conhecido há tanto... Não sei quanto tempo atrás. Foi exatamente assim. Quando a gente levou o Tarcísio pra Petrolina... Quando o Tarcísio chegou lá em Petrolina... Meu tio, que é o pai do Vitor... Ele tinha um bar. Né? Que vendia espetinho e tudo mais. Agora era topado. Era o mais gostoso. O espetinho da minha tia era o mais gostoso que tinha. E o meu tio super popular. Todo mundo tinha muita consideração. Porque o meu tio é um cara do sangue muito bom. Tinha o Mauricélio. E aí o Tarcísio conheceu o Vitor lá. O Vitor já tinha a banda dele. O Tarcísio tava como tecladista e tudo mais. Só que toda a vida me falaram que o Tarcísio foi um compositor do caramba. Então a partir disso se toparam ali. Realmente ele falou numa entrevista no podcast que eles estavam. Ele falou que se conheceram lá atrás. Mas aí depois de ele ter feito sucesso, foi lá no Bach que ele foi te se lembrar. Isso é uma história top demais. É uma coisa da hora. Top demais essas coisas quando acontecem. Isso é doido.